Vai cachorrão Júnior Amorim Vai cachorrão Porto em Cabral Ande else Solo my love and my John Solo my love and my God Mas que você deixou Solo my love and my head too Solo my love and my God Tchau Bom, my babies Tô pensando aqui Tô pensando aqui Vai cachorrão Tô pensando aqui Estou pensando aqui Paredão Casa junho Chá Como é, baby Tô pensando aqui 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 Ai cachorrão